E aí galera do Youtube que gosta de futebol, vamos conferir os melhores palpites para esta quarta-feira dia 17, bilhetes prontos, você chegou agora, deixe seu like, se inscreva, se ativa o sininho, sem mais delonga vamos para o vídeo. Nesta quarta-feira tem o jogo entre América Mineira e também Atlético Goianiense, o jogo acima de 1,5, probabilidade 2x1 casa, vamos conferir o próximo bilhete, também tem Flamengo, Flamengo e Corinthians, probabilidade 2x0 o jogo acima de 1 gol, vamos conferir o próximo bilhete, pronto, também tem galera, é Palmeiras e São Paulo, jogo acima de 1,5, probabilidade 2x1 casa, jogo ambas, vamos conferir o próximo jogo e também, lembrando que hoje também galera é quarta-feira e tem muitos jogos aí do Brasileirão, hoje tem Santos e Chapecoense, o jogo acima de 2,5, na probabilidade 3x1 aí casa, 3x1 Santos em cima da Chapecoense, confira o próximo bilhete. E o jogo entre Juventude e Fluminense, jogo aí pode ser aí na probabilidade, empate, jogo aí pode ser aí acima de 1 gol ou menos de 1 gol galera, ou ambas marcam. Também, aí tem o jogo do Cuiabá e Internacional, bilhete pronto aí, 1x0 casa Cuiabá, Internacional, 1x0 casa, probabilidade menos de 1 gol. E também tem Fortaleza e Ceará, na probabilidade, acima de 1,5, 2x1 fora, 2x1 fora no jogo Fortaleza e Ceará. Então é isso galera, se gostou do vídeo, deixe seu like, são os bilhetes de hoje, se quer receber todos os dias esse conteúdo, claro que você pode se inscrever aí e ativar o sininho para sempre lançar um vídeo e você não perder as notificações. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho